Salve galera, beleza? Thiago aqui trazendo mais vídeo pro canal e esse vídeo galera eu estou trazendo um Call of Duty, é o que? Black Ops Duty. Então é isso galera, esse é o gamerzinho, ele tinha um canal chamado Remote Game, mas só que o canal dele deu ruim, que ele comprou um iPhone, mas só que, sei lá, sei lá, um bagulho doido aí. Então quando nós já começamos a nossa volta... Voltamos aí galera, o bagulho é doido, vai, pode começar. Pode começar, se pôr. Eita, pô. Primeiro. Tu botou no bagulho de céus? Que que é esse negócio? Já achei que eu não botei. Ah, botei. Eu não botei. Eu tô com o nosso time Black. Calma aí, eu sou de cima, né? Galera, eu sou de cima e fica focado então na minha tela aí. Olha, mano, olha aquele gêminho. Fica focado na tela de cima, galera. E na de baixo também, hein? Ó, galera, vou dar até com um bocado de mexida. Olha lá, ó. De cima, eu tô indo pelos cantos, galera. Eu também tô indo. Ele acabou de subir agora, mas agora eu ainda vou subir. Mano, primeiro aqui, o terceiro aqui. Primeiro aqui é minha. Segunda aqui é minha. Nossa, mano. Tomei na cabeça, filho. Galera, você costume comigo, eu tenho o costume de atirar de para levar. Toma, toma. Tomou na benção também. Amiga, eu peguei, galera. Toma. Galera, não você não reclama. Não reclama, galera. Só porque tem gente falando. Todo mundo fala na hora do almo, do jantar, né? A gente tá no meio da sala, ainda quer que ninguém pare. Toma, mas esse frango é passarinho, garoto. Cara, eu queria falar uma coisa. Quando a mãe fala que é frango é passarinho, ela vai apresentar o frango ou o passarinho, mano? E daí eu não entendi. Ela não fala assim? Uhum. Vou fazer frango é passarinho. Hs. Ai, mano. Eu não morri nenhum hoje. Morreu já? Eu acho que morri. Eu morri uma. Acho que eu morri a segunda vez. Não, não. Eu matei oito. Eu morri uma vez só, eu acho. Eu matei dez e morri uma. Olha essa beliche aqui, essa beliche. Eu matei sete e morri dois. Sete barra dois, então. Galera, fica focada na tela de cima, que sou eu e embaixo é o gamerzinho. É gamer. Ficão. Tá bom. Olha o negócio que ela conta. Galera, fica focada na tela de cima, olha o que eu vou fazer. Nossa, galera, é isso. Olha isso. Viu o que eu confio, galera? Eu morri. Mano, esses caras tão muito foda. Galera, esse frango é muito bom. Eu só morri uma vez até agora. Eu morri acho que umas três ou quatro. Toma. Vou atacar os seus merda. Cara, eu já matei vinte e cinco. Legal pra tu, tá com a arma boa, filho. Oh, tô com a caí e sujeita lá. Olha, galera, como que se pega. Toma, seu merda. Aqui que se pega. Ai, 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 ai. Nossa, eu não morri não. Nossa, mano, peguei também. Galera, meu Deus. Galera, peguei a arma dele, a arminha que eu peguei de cima lá, ó. Não, quero ver, meu filho, amigo. Caraca, mano. Não, sai, 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 João. Mas tem como usar isso aqui, não? Só eu. Calma aí. Nossa, mano. Tomei. Tomou? Agora eu vou humilhar, ó. Como que eu vou fazer? Vou dar coronhada, filho. Ai, tem um aqui, eu vou pegar ele, ó. Então esse aqui eu posso usar, então? Eu acho, não. Toma. Mano, essa arma... Ah, esse cara aqui tá com a KSG, mano. Eu peguei, eu. Ai, tem uma KSG no show, pega ela. Tá maluco, horrível essa arma. Olha lá, já até morreu. Eu ia pegar outra arma, mano. Cara, pra você é horrível. Eu já matei quarenta com ela. Não, né, né. Quarenta barradões. Eu sei, no crossfire é boa. Eu jogo no crossfire. Toma. Segura essa... Esse franga passarinha aí, seus belos. Segura, vagabundo. Dá essa. Olha... Olha onde que eu tô, velho. Peguei a KSG. Cara, chega por favor. Nossa, velho. Vocês tão vendo eu? Peguei a KSG, galera. Mano, cadê as caras? Eu acho que eu vou encontrar agora, ó. Nossa! Mano! Segura aí, essa cara de raça. Tô vendo um bocado de bala voando pra cima, mano. Como eu? Pra baixo, quer dizer. Olha pra cima. Olha lá, galera. Ele tá lá em cima, mano. Onde tem, pessoal? Ganhamos! E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. Marca um favorito. Amor seus amigos. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. E o João Pedro aqui é um canal novo. E quando ele criar, eu vou divulgar o canal dele. Então é isso. Valô! Valô! Tchau!